Música O evento que alimentou a cultura de crianças, jovens, adultos e idosos, chegou ao final. O primeiro acampamento literário e cultural de Itapes foi um total sucesso e mostrou como o mundo mágico do teatro, das histórias e dos livros pode revolucionar o mundo. O evento encerrou com chave de ouro, após uma semana espetacular e repleta de atividades, encantando a todos que passaram pela Praça Rui Barbosa. No domingo, 20 de agosto, o Grupo Eba deu um show à parte com a peça de teatro de rua As Aventuras do Fusca Vela, que conta com personagens originais e elementos como bonecos, sereias e tubarões. O Grupo Eba é um grupo de teatro de Caxias do Sul, que foi formado em 2004, e o foco de atuação dos espetáculos geralmente é o espaço público, a rua. A nossa preferência é por levar o teatro, a arte, num lugar acessível, onde o público, de uma maneira democrática, possa assistir, se divertir, né? Dentro da sua cidade, na sua praça. Então esse é um pouquinho do Grupo Eba, que tem espetáculos de teatro de rua, como As Aventuras do Fusca Vela. As Aventuras do Fusca Vela, então, é um espetáculo de rua baseado em dois clássicos. O primeiro clássico é o Moby Dick e o segundo clássico é o Fusca, que é o melhor ator do grupo também, até agora é estourado. Mas ele foi feito pensando nisso, no sonho, na brincadeira. É um monte de gente que se reúne ao torno de uma brincadeira e navega nas águas da imaginação, assim. E agora a gente vai falar daqui de TAPS. Yes, TAPS. De TAPS. De TAPS, bom. Tá bom, de TAPS, então. A gente foi muito bem recebido aqui. Agradecer a toda a população, as pessoas da organização, ao Sesc. Uma cidade acolhedora, o público muito massa. Até os cachorros comparecem. É o sexto elemento, né? Somos em cinco com o Fusca e o sexto. Tinha mais dois, tinha sete elementos, né? Isso aí. A peça é leve, descontraída e ao mesmo tempo transmite muito sentimento. Com o cenário inusitado da rua, a peça trouxe muita fantasia, emoção, diversão e levou os TAPS a viajar nesse mundo lúdico. O capitão desse bólido super fantástico apresentou a tripulação. Eu sou o capitão, a Rabi, e vou mostrar aqui a minha embarcação para o pessoal aqui da televisão. Então, como vocês podem ver, estamos prontos para navegar. Ele é um Fusca ano 7 e 9. 1.300 cilindradas, funciona. Já rodou no sertão cearense. Já foi para o Rio de Janeiro, para o Mato Grosso, para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul. Olha, ele é nervoso. Fala aí, Fusca. Oi! Ele diz que ele está muito feliz em estar aqui apresentando. Aqui temos nossa tripulação que cuida do nosso barco. E a grande curiosidade é que ele funciona, pode mostrar aqui, abre aí de novo, sem motor. Não tem motor e ele funciona, é incrível. Ah, é? O motor é atrás? Ah, tá. Então a gente leva o motor reserva no porta-mala. E pode dar gás aí, vamos que vamos. Você está diante de Picot! O maior barraíno que o mundo já viu. O único capaz de prender Mob Dick. E eu vou buscá-la. Valeu aí, teu seu... Ismael, também conhecido como o Velho Oco do Ferro Velho. Mas... Chamai-me de Ismael. Ismael! 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 Parabéns, TAPS, pela organização e... Navegar é preciso!